Programa Ronda Gerais chegando agora no 10º Batalhão na tarde desta terça-feira nós estamos mostrando aqui, olha, a quantidade de maconha são 65 barras de maconha que foram apreendidas pela polícia militar em uma operação que começou na BR, BR-135 no quilômetro 375 a polícia fazia aí uma blitz naquela região quando o motorista empreendeu fuga aqui em Montes Claros, na região do bairro Vila Sion, Alto da Boa Vista vamos trazer todos os detalhes agora aqui no Ronda Gerais em uma entrevista com o Sargento Oliveira Bom, vamos conversar agora com o Sargento Oliveira que vai explicar pra gente sobre esta ocorrência que iniciou na BR, explica pra gente Exatamente, estava sendo desencadeada uma operação natalina na BR-135 no quilômetro 375, onde foi dado sinal de parada obrigatória para um veículo GM, onde esse obedeceu parando momento em que foi solicitada a documentação, esse apresentou nervosismo quando foi solicitado a ele que desembarcasse para ser aberto o porta-malas para fazer uma verificação devido à suspeita do nervosismo desse condutor esse arrancou o veículo desenvolvendo alta velocidade em sentido a Montes Claros deslocando o sentido ao bairro Alto Boa Vista de imediato foi feito contato com o sistema de comunicações, o COPOM onde veiculou na rede as demais viaturas, inclusive a aeronave para que fosse feito o cerco de bloqueio para interceptar tal veículo Durante o rastreamento, foi verificado que esse condutor, os envolvidos que estavam no veículo desembarcaram próximo ao Matagal, do bairro Alto Boa Vista, em embrenharia do Matagal Ao ser feita a vistoria neste veículo, foram localizados 65 tabletes de substância entorpecente semelhante à maconha Já tem alguma suspeita de onde seria esse material? Vamos até mostrar aqui um detalhe A gente observa aqui um desenho que seria algum indício de alguma gangue, seria indício de algum grupo É, estão sendo feitos os levantamentos, vai ser repassado à polícia civil para fazer um levantamento de origem e qual seria a distribuição Eles empreenderam fogo, a polícia está em busca ainda dos dois? Exatamente, está sendo feito todo um cerco de bloqueio vários militares desempenhados para a localização desses indivíduos Agora tem um detalhe, né, Sargento Oliveira? Durante a parada, a blitz na BR, o motorista deixou o documento dele? Exatamente, os documentos ele deixou e empreendeu fuga, né seguindo sentido a mãos claros Isso pode facilitar aí nas buscas de informações Bom, esse material vai ser pesado, mas o que se sabe, né que são 165 barras de maconha que foram apreendidas então pela polícia militar Exatamente, a polícia militar trabalha diuturnamente para prover maior segurança a todas as pessoas, né os usuários da via, a função da policiamento rodoviário estadual está desempenhando tal função para maior segurança de todos e ainda mais! E aí Go1